Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática, prática, prática. Então venha comigo nesse vídeo para a gente fazer a correção da questão número 29 que caiu no vestibular da Unifenas, Prova A, Medicina, Processo Seletivo 2024 na parte de matemática que aborda o tema média aritmética, questão super interessante. Um professor, após devolver as provas corrigidas de seus 30 alunos, foi questionado por um aluno sobre a soma dos pontos de sua avaliação que deveria ser igual a 90 e não a lançada por ele. Ao corrigir a nota do seu aluno, o professor verificou que a média aritmética das notas aumentaria em dois pontos. A nota desse estudante antes da correção era qual dessas opções? Então, como eu disse anteriormente, trata-se de média aritmética porque diz que um professor, após devolver as provas corrigidas aos seus 30 alunos, então nós vamos ter que estabelecer uma média, nem que seja fictícia, para esses 30 alunos para ver o que ocorre quando houver a mudança na nota desse aluno que questionou. Então, eu vou ter aqui, dos 30 alunos, 29 notas que foi estabelecida a média nos 30 que não reclamaram. Vou chamar de X, porque eu não sei quanto foi a nota deles. E tem uma outra nota que vou chamar de Y, que é do aluno que questionou. Juntando essas 30 notas aí, eu estabeleço uma média qualquer que eu chamei de M. Veja bem, 29 alunos que não questionaram, não sei quanto foi a nota deles, mas eu posso estabelecer uma média X. Mas esse aluno que questionou, eu coloquei Y, porque é uma situação específica, eu tenho que ter uma atenção especial a ela. E dividido tudo por 30, a gente acha a média, que eu também não sei quanto que é. E matemática é assim, não é verdade? Quando a gente não sabe um valor, é um incógnito, é uma variável. Eu represento por uma letra qualquer. Agora, certo é que depois, esse aluno, Y, questionou a nota. Ah, não deveria ser a que o professor colocou, deveria ser 90 pontos. Então, foi feito um questionamento por um aluno sobre a soma dos pontos da sua avaliação, que deveria ser igual a 90 pontos. Então, aqui eu já posso pôr 90, porque já foi definido que esse Y, então, no caso, é 90. Continua dividido por 30, porque os alunos são os mesmos. E disse aqui que a média aumentou em dois pontos. Então, o M, que era a média anterior, mais dois pontos. E agora, é descobrir qual o valor da nota antiga do aluno. Da nota nova do aluno questionador é 90, ele disse. E da antiga? Então, o que eu faço aqui? Primeiro, eu vou pegar essa equação, 29X mais 90, passar o 30 para o segundo membro, 30 vezes M, 30M, 30 vezes 2, 60. Aqui, eu posso trazer esse 60 para antes da igualdade, 29X mais 90 menos 60, igual 30M. Subtraídos aqui, vai dar 29X mais 30, igual 30M. Vou pegar essa equação, fazer a mesma coisa, olha, passar o 30 para o segundo membro, ele vai multiplicado pelo M. Veja que ficou 29X mais Y, igual a 30M, porque esse 30 passa para depois da igualdade multiplicada. E veja que essas duas equações formam um sisteminha e são rigorosamente iguais. 29X, aqui também 29X. 30M, aqui também 30M. Aqui, agora, que é o pulo do gato. 30, aqui e Y, aqui. Para que elas sejam iguais, exatamente iguais, é preciso que o Y valha 30. Sendo assim, eu descobri a nota antiga do aluno que questionou. Veja que para ele foi bom, né? Era 30, passou a ser 90. Eu adoro aluno questionador, não com desaforo, mas aluno que questiona com educação é sinal de aluno bem formado. Ninguém que não leve a sério questiona, né? Eu gosto dos meus alunos questionarem e eu acho que é uma oportunidade incrível da gente esclarecer para ele, né? Onde ele tem dúvida. Tanto é que no meu trabalho, eu sempre atribuo um crédito de meio ponto àquele aluno que descobre qualquer erro que eu cometa. Porque, na verdade, não existe ninguém que não erre, não é verdade? E a matemática, nela, o lápis é muito mais importante do que a caneta, porque em cima dos erros a gente aprende muito. É muito raro um aluno que pega uma questão e na primeira vez já acerta tudo. Sempre há um erro que você pode corrigir, voltar e fazer melhor. Nessa minha filosofia de trabalho. Então, voltando aí, a alternativa correta é a letra E de esperança, 30. Mas, de repente, o aluno questiona, ó, mas por que é 30? Como que você prova isso? Vamos imaginar que no começo a nota de todos os demais alunos fosse também 90. Aí, estabelecendo a média aqui, então 29 vezes 90 mais 30, porque só esse aluno ficou com nota diferente. A média aqui seria quanto? 29 vezes 90, nós vamos ter aqui 0, 9 vezes 9, 81, ele vem 8, 9 vezes 2, 18, 8, 26. Aqui, 2.610. 2.610 mais esse 30, dividido por 30, 2.640. Aqui, 8 vezes 3, 24, para 26, 2. Desceu 4, desceu 0 aqui, de novo 8. 8 vezes 30, 240 para 240, nada. Então, a média aqui era 88 no começo, né? Quando a nota desse aluno ainda era 30 pontos e diz que a média vai aumentar 2 pontos. Então, vamos calcular a nova média aqui usando 90, que era realmente a nota dele. 30 vezes 90, você corta aqui 30 com 30, sobra a média 90. Veja que a média realmente aumenta 2 pontos de 88 para 90. E, assim, eu provo para você que esta é a solução correta para esse problema. Espero que você tenha gostado. Se você tiver gostado, curte, comenta, se inscreva no canal e a gente vai compartilhando conhecimento. Conhecimento é tudo de bom. Eu gosto muito de matemática, gosto muito de música também. Acho que a música é pura matemática. E eu desenvolvi um projeto aqui na minha comunidade que chama Alfabetização Musical, Cultura e Cidadania. E eu tenho umas criancinhas, uns jovens aí que estão tocando uma música com um pouco de músicas nordestinas. E são passarinhos que voam, né? E voam alto. E eu acredito muito nos sonhos, acredito muito na educação como sendo a maior possibilidade de transformação de uma sociedade. E vivo muito feliz na minha comunidade, tenho reconhecimento, tenho carinho da minha comunidade. E, assim, a gente vai levando a vida e transformando a sociedade em uma sociedade mais harmônica. Para você aí, os meus passarinhos voadores. E, assim, a gente vai levando a vida e transformando a sociedade. E, assim, a gente vai levando a vida e transformando a sociedade. A corporação musical, Manoel Alecrim, traz agora com mais de 60 músicos, unindo músicos mais experientes e iniciantes da música. I Don't Want Talk About You, de Rod Stewart, com o arranjo e a regência do Professor Dimas. Música Legenda Adriana Zanotto